Fiz esta rancheira Estou enamorado e muito apaixonado A vida só te sorriu para mim Tu és a alma gêmea que procuro No meu destino a paz do meu futuro A estrela guia de um amor sem fim Tu és a alma gêmea que procuro No meu destino a paz do meu futuro A estrela guia de um amor sem fim Te adoro, me gustas, te quiero No puedo jamás te olvidar Tu és mi pasión primera, dulce pantanera Yo quiero te amar Te adoro, me gustas, te quiero No puedo jamás te olvidar Tu és mi pasión primera, dulce pantanera Yo quiero te amar Moça pantanera, pra ti a primeira Atenção de amor que desperta em mim Por teus olhos negros e lábios pequenos No corpo moreno do sol Guarani Teus cabelos longos, sorriso e ternura Essa criatura por quem me perdi Te amo demais e te quero Minha linda pantanera Pra ser a rainha Neste amor mestiço da raza do fim Te amo demais e te quero Minha linda pantanera Pra ser a rainha Neste amor mestiço da raza do fim Te adoro, me gustas, te quiero No puedo jamás te olvidar Tu és mi pasión primera, dulce pantanera Yo quiero te amar Te adoro, me gustas, te quiero No puedo jamás te olvidar Tu és mi pasión primera, dulce pantanera Yo quiero te amar Te adoro, me gustas, te quiero